Alô, alô, Sábado! Veja na preguiça de sair, de se arrumar e ver Se comportar como um santeiro, dar moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra Deus, o que era pra achar em todos E veja na preguiça de sair, de se arrumar e ver Querer fumar o seu cigarro, não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse, pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece E aí, Sábado, Sábado, Sábado... E aí o Dưỡddio deve prozer Esse dedo na minha cara Joga, Sábado! Joga, entra! Vem, vim, vim! Lá tem paz e presse já me insinuou Não é julgou bem, vim, vim, adKaMaT E vai pra você meantempe de todo por Coração bate chata que vai bater na sua porta O negócio é precisar de chique novo Você acha que eu tô vendo o mundo Vida e abro-se meu tanto tempo e tudo mudou E aí, você tem certeza que eu vingar solteiro Onde é pensar de novo Cadê o gritão das mulheres lindas e maravilhosas Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar com o que são quem Dá moral pra qualquer héroe Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dois Obrigado, gente E pensa na preguiça de sol Pega a fila do banheiro Querer fumar do seu cigarro Não achar os que eu vejo seus testes Pra isso vai ter que forçar o fato Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seis depêntulos S.B. Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa baixinho E fora, né? Você acha que eu tô vendo o mundo Agora me liga, né? E fora, saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz, já precisa de um ximilô Você acha que eu tô vendo o mundo Agora me liga, né? E fora, saudade chata Que vai bater na sua porta E fora, saudade chata Me liga, né? 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 Obrigado, Selvador Avisa pra toda a cidade que o rei do casamento sempre vem Abandonado dentro de um apagador Acertado embora, só te encerrado É só o quê? É só brilhar com ele Abandonado dentro de um apagador Porta, retrato, ciclo de estudo Beijo, amor, obrigado É só que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Oh baby, me atende Pra que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixa que eu quero ver o fogo Quero ver, quero ver Quero ver É o que eu escuto Quando eu ligo A voz de sinal Deu seu recado A voz de sinal Deu seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela A voz de sinal Deu seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela E essa daqui vai pra você Que tá tentando esquecer Alguém já esqueceu É claro que pra mim É no lugar do oceano Ouvindo a tua boca Me dizendo abenço E se encontrar medo Que tem De ir no ar do mar Fica de refém Do que não é mais meu Achei que a voz de amor Que não ia superar Achei que a voz de amor Que não ia ser abenço Que não ia ser abenço Que não ia ser abenço Foi um beijo Foi um beijo na boca Um abraço apertado Acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Coração sumerou Que não ia ser abenço Não tá mais aqui Nem sofrinha De amor Roberto Roberto Joga, joga, joga Joga, joga, joga Coração 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 D Quero rolar assim, fama não é boa, eu vou me chamar de bênçã, falo mais Eu não quero mais essa vida de fama, eu vou me dizer que eu tenho pras três Quero rolar assim, que a minha fama não é boa, eu vou me chamar de bênçã, falo mais Eu não quero mais essa vida de fama, eu preciso de tempo, não vem Eu só tô querendo vocês, eu preciso de tempo, não vem, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Eu só tô querendo vocês, eu só tô querendo vocês, asca, asca Quero rolar assim, as costas também, Monagio, tchau, aqui, maconha, é o maconha, é o maconha, é o maconha O que a gente não separa, meu fogo, você me atrasa, água de chuva em nós Quando o clima não separa, meu fogo, você me atrasa, água de chuva em nós Quando está quente, quando para o baixo, você grita pra gente Briga, mas nunca termina, logo fazemos amor E aí a paixão não acorda, porque a gente se gosta tanto, tanto, tanto E aí, Salvador? 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 Coração de ver teu Tô de um céu Arrocha, arrocha, arrocha Salvador, jorcha, arrocha Salvador, braços Marcelo, Marcelo, bonito Tiara, Marcelo O que a gente não separa Eu sou o fogo Você é minha praza Água de chuva Quando o clima está quente Quando o fogo baixo Você grita com a gente Briga, mas nunca termina E logo fazemos amor Caia a paixão numa puta Porque a gente se gosta tanto Mais uma vez, Salvador Senhoras e senhores Senhoras e senhores O que a gente se gosta tanto O que a gente se gosta tanto Meu coração te quer ter Tô de um céu Meu coração te quer ter Tô de um céu Joga, 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 joga O repertorio do Joga, joga, joga Momento consagrado e já me atendi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Trabalho bravo e até sarei na hora Eu fiquei salvador Ela está grande e desgravando Já faz tempo, chegou, voando Enquanto eu de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E quando vi, perdi E o ladrão de fogo que era meu Fiquei nervoso assim Onde o áudio que dizia, então volta pra mim Ela está grande e desgravando Já faz tempo, chegou, voando Enquanto eu de avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Não volta pra mim Tremia assim O mais gostoso do Brasil Bora jogar lá em cima O nome dele é Mascotinho Tremia assim 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 É meu Vou ser o moço Começar do zero Se quero alguém Então sou eu Eu me entendo Eu me recrio E viro o cara certo Se você não gosta Do meu carro Meu perfume Meu sapato Meus amigos Meu trabalho Eu posso olhar Posso não ser O melhor em todo Mais pra vida No seu mundo Alô Salvador 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 Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Eita! Que coisa linda, maravilhosa, gente! Fico muito feliz de saber que Salvador tem um carinho especial por mim Pelo meu trabalho, obrigado pelo carinho A gente já fez alguns shows aqui, a gente fez aqui no Parque Exposição Liberou e a gente conseguiu lotar isso tudo aqui Deixar uma galera do lado de fora Mas eu acho que hoje a galera que ficou de fora Veio curtir o Thiago aqui no OG Teve alguém aqui que ficou do lado de fora Quando a gente esteve aqui? Tem? Olha, tem gente aí, então Então tá realizado o OG, viu, né? É? Vou fazer um pedido Na verdade é um pedido que eu não queria Posso fazer? Me bloqueia do teu zap, pelo amor de Deus Tá complicado demais Perdi o grande amor Eu já temei nessas vezes me afastar Mas sempre bom na regra ainda Minha notícia é assistir o céu estante Dá mão no copo de ex, que tá no cruciar Se realmente você quer que eu me vá ver Faz esse cabezão aí Me bloqueia, vida Me bloqueia, vida Eu não aguento mais Assistir o semissário Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou Me bloqueia, vida Me bloqueia, vida Não aguento mais ouvir a sua voz Você me dói, me dói Tô aí E aí, gente Obrigado, gente Estamos juntos Obrigado, velho Tá complicado demais Perdi o grande amor Na minha vida Eu já tentei nessas vezes me afastar Mas sempre bom na regra ainda Também te amo, meu amor Obrigado Dá mão no copo de ex, que tá no cruciar Se realmente você quer que eu me vá ver Joga lá em cima, Salvador Tchau, tchau, tchau Eu não aguento mais Assistir o semissário Não aguento mais ouvir a sua voz Você me dá, me dá Eu queria ser Eu queria ser Eu queria ser Querer Querer o meu poder Seguir nesse Eu Só que já Moura em uma vida, coloca no peito Lembra dela aí agora vai Sei que Eu Eu Estarei Mas Tornos Fui deixado Para A história perdida, o atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria me ter forçado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria me ter forçado Deve ser por isso que deu tudo errado O que é isso aqui? Seu? Seu? Vai! Obrigado, gente! Vamos, vai! Para mais um! Vocês cantam pra mim, gente? Pede pra mim Não pense que eu te quero mal Eu tô aqui na tua cena Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tem a cor do sol Não deixarei de desejo Tem que só Tem que ter uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pede pra Deus abençoar Doze horas e trinta minutos Eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém salvador Tô sem você, mas tô bem Doze de outubro é seu aniversário Toda terça eu levo fogo no veterinário Doze horas e trinta minutos Eu não sinto mais saudade Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Doze de outubro é seu aniversário Eu não aguento tanto a solidão Tô aguçando do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Doze de outubro é seu aniversário O meu cabeça não acerta Eu tô chorando até o filme de comenda Você é o erro que eu quero consertar Diz aí onde eu aperto pra voltar Eu tô bem Doze de outubro é seu aniversário Tô aguçando do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Doze de outubro é seu aniversário Diz aí onde eu aperto Pra voltar Essa canção eu vou cantar aqui agora Isso eu acho que já aconteceu várias vezes No relacionamento O relacionamento tá um pouco desgastado E às vezes acontece sim Eu acho que quando um homem perde a mulher de verdade Quem nunca fez isso aqui Se trancou dentro do quarto e pediu adeus Com toda a fossa O gato gosta dessa Oi, Deus, sou eu de novo Pagoe ela de novo Ontem acordou de rissar Me vi tudo arrumar Lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um rio dozeiro Que já virou ar Uma vela que já tava apagada Uma comida fria E uma liça jogada Ela me largou Eu não sei Mas prometo Joga de alho, joga de alho, joga de alho Ela me largou Ela me largou Ela me largou Ela me largou Eu não sei Desse a Baixou Fala e fala assim Tudo, tudo Se ela Voltar Repertório mais gostoso do Brasil Hoje é Ontem acordou de rir Ah, que vício dá Que lhe há combinado Ontem era o nosso Quinto aniversário Tinha o rio dozeiro Que já viu lá Da mulher aqui Já tá Com a comida fria, cadê o seu? Jogada Ela me largou Eu não sei ensar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Eu não sei ensar Mas prometo tudo Se ela voltar Esse aqui agora não tem Seu? Bora, mulher Obrigado Para mais uma A ligação mais covarde do Brasil Agora sim Alô Oi, você tá onde? Você não acha Que tá tanta Pra fazer Essa ligação Louvada Eu tô se agradecendo Da sua grande novidade Vai casar Eu tô feliz De verdade Vai ser Tá ligando pra mim Porque Eu entendi Que é fazer amor Na despedida Eu não era bom assim Porque se Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida E a tua sorte E a tua sorte É que Eu não conheço Porque vai casar Conhecendo bem Teu amor Toca cedo Pra não E contar Tudo que você Tá falando Dessa vez Não me falta Coragem Eu já passei Por cima Da saudade Acho Que é menor Você Vai que amanhã Vai que amanhã Só vale se tirar O pé do chão Tchau 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 Eu entendi Que é fazer o amor A despedida Olha Eu não era Você pode Mas o ponto final Eu sei que nem tinha Mas eu tirei você Da minha vida Tá dura Deixa eu deixar Deixa eu deixar Deixa eu deixar Deixa eu deixar Tchau Cacendo pra não encontrar Tudo que você tá falando Pra mostrar que você é liberdade Deixa eu deixar Deixa eu deixar E se eu deixar Eu me falta coragem Já passei por cima Da saudade Acho Que é melhor você Vai que amanhã Eu apareça Eu vou deixar Uou 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 Bora mulher Prazer Que tá no Reventório Mais gostoso Do Prazer 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 Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não te cortam Mas me pera Eu tô feliz Você deu bem A gente tá Enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Joga as suas mãozinhas lá em cima Joga as suas mãozinhas lá em cima Selva E você vai Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Correndo e fora Com minha ficha Eu tô Eu tô Saudade Cabeça E pincar Eu tô Sobria Mas não vou Me caí Mas já você vai Precisa Difer E Tô A quem doer Nunca zoe Eu tô Indo e fora Com minha ficha Cabeça E pincar Eu tô Sobria Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sofrer, mas não vou recair Tirar do fundo desse poço Você vai? Bora, Mauro! Bora, Mauro! A Igreja abriu as portas Os convidados olhando E o seu pai se levando E sua mãe só chorando É magia Dando as alianças Só tinha nada Toma sim Mas tem nada Joga a bolsinha lá em cima Para um lado, para o outro Esse casamento só tem um defeito E não vai ser pra mim o seu aceito E esse casamento tá tudo errado Era pra ser aí do seu lado Agora vou ter que sofrer E chamo o Tiago Aquino Bora, Mauro! E esse casamento só tem um defeito Essa aliança na cruz Meu dedo Já vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento só tem um defeito Era pra ser aí do seu lado Era pra ser aí do seu lado Agora vou ter que sobrecalado Feliz e já nasce Que meninas Eu sinto Eu dzi use o jeito As alianças Eu sinto Só de olhando Eu até commencé Com pressão É passam O isolamento É Sem tentang 너 Ao mais De Gera, matrimônio que era prazer Eu te convidado Esse casamento só tem Que não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento só tem Joga, joga, joga Esse casamento só tem Que não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento só tem Que não vai ser pra mim o seu aceito Seu lado Agora vou ter que ir sobrecalado Feliz estará sempre ao prazer Hoje aqui em Salvador sai alguém Casado Olha Tô vendo muita gente com a mãozinha pra cima assim falando que não quer casar não Quer casar não é gente Quer ficar Mas separarmos de mim sofrendo não é melhor né Escutando Thiago Aquino Tomar uma cervejinha zerada Vai dar um barzinho Mandar aquela canção Aquela canção que eu gosto muito Essa daí ó vai É Vinte e dois minutos eu choro Mudar Mas você Terminou Pedeu as luzes, vai lá Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sentar, sentar, sentar Vejo desde o lugar, o cara, e com nossa missão Como se fosse normal Pedeu as luzes, eu me venho sentando aqui Eu preciso entender, não posso te deixar Caxi O motivo de estar tão fria Você já não tem que minha vida Não vai valer sentido sem você, não é por mim Você é minha Veja nossa cama tão vazia Não quero te ver no dia Estenda sua mão e vem viver nosso amor Por que não recifrar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que minha vida Não vai valer sentido sem você Por que não recifrar O motivo de estar tão fria Não vai valer sentido sem você, não é por mim Não vai valer sentido sem você, não é por mim Não vai valer sentido sem você, não é por mim Gente, eu tenho uma novidade muito importante pra vocês Acho que uma gravação do DVD A gente vai estar gravando o nosso DVD Eu não poderei escolher outra cidade Eu escolhi Salvador Pra gravar o nosso DVD Pra gravar o nosso DVD aqui Com várias participações E olha onde é que vai ser a gravação do Tiago Aquino no Salvador Fest Está confirmado, gente Temos um encontro marcado em setembro É isso Obrigado pelo convite Estamos juntos Eu não poderia deixar eu gravar o meu DVD em outra festa A não ser o Salvador Fest Só quem gostou do Tiago Aquino no Salvador Fest Ainda grita Joga, joga, joga A noiva nem chega Que já tem gente chorando Noivo todo orgulhoso Aprende-se nervoso Eu de fora sonhando Vem dentro pra mim É uma lua Colô a mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só, ela chegou Mas o seu zéu diz, ela extra-mulhado Essa mulher não pode se casar com ele Não pode se perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu mês Essa mulher não pode se casar com ele Ainda mesmo ela não gosta dele Não posso se perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu mês Joga, joga, mulher Essa mulher não pode se casar com ele Não pode se casar com ele Não pode se casar com ele Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Essa mulher não pode se casar com ele Cancela o casamento e volta pro seu mês Volta pro seu mês Cadê minha galera do balde na cabeça? Situação deplora Eu não vou mais atrás Da mais eu tô vivendo No pior momento Tem você beijando o outro Tá me doendo Eu fico é você Chorar e beber Corre dos anúncios Que decepção Na peça eu virei mesmo E olha só minha situação Com o pão de na cabeça Eu vivo pedindo Com o pão de na cabeça 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 Já nós duas vamos ser lá em Salvador Já nós duas, as duas Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Com um palde na cabeça Eu viro um menino Com um coração sangrando E o fígado fudido Com um palde na cabeça Eu viro um menino Com um coração sangrando E o fígado fudido Porraquino Obrigado, gente, pelo carinho de vocês Obrigado, obrigado, obrigado De coração, obrigado, obrigado, obrigado Salvador, mais uma vez Fique com Deus, obrigado Curtam a festa à vontade, são dez horas de arrocha A gente se vê no Salvador Fest Salvador, obrigado pelo carinho Fique com Deus, obrigado, gente Sexto é dia de abraçar Comer água sem parar Chegou uma antena de relógio A nave brotou na sua cidade A nave brotou na sua cidade Até hoje Viu o chão Agora aí E só que a gente veio pra causar E só que a gente veio pra causar Campeão que hoje Fá bateu na mente Pra quem aguentar Joga E já o nome da creposa Desceu de novo Olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja Segura A paz completa A paz completa A paz completa do Brasil Obrigado, obrigado, Salvador Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado, Salvador Tchau, tchau